Música 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 Eu vejo árboles no verde E rosa também Eu vejo a blusa Música Ficou-me em você E eu pensei em você Música Música Que maravilha Música 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 Eu vejo o lago de azul Música 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 E eu pensei em mim, que um mundo maravilhoso Os cores do rádio, tão bonitos e inscritos E todos os rádios, as pessoas que vão ver Eu vejo amigos com os rádios Dizem como você faz Os rádios dizem Eu te amo Eu ouço o bebê cria Eu vejo o bebê criação Eu aprendo muito mais Do que você tem E eu pensei em mim Um mundo maravilhoso Um mundo maravilhoso E eu vejo em mim Um mundo maravilhoso Eu vejo em mim Um mundo maravilhoso